Música Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é que você está? Hoje é sexta-feira, está sextando por aqui. Está um friozinho, é verdade, mas devemos louvar a Deus por todas as coisas. Graças a Deus que nós estamos aqui. Estamos começando mais um programa Vida Devocional. Seu programa de todas as manhãs aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Nós queremos orar por sua vida, queremos trazer uma palavra para você nesta manhã. E é importante que você entre e deixe aqui o seu pedido de oração no nosso chat. Após a nossa meditação, a nossa pregação, nós vamos aqui ler o seu pedido de oração, ler os pedidos que estarão aqui e também vamos interceder a Deus por sua vida. Nada melhor do que começar o dia falando com Deus. Nada melhor do que começar o dia orando ao Senhor. E esse é o dia que o Senhor fez para nós. Devemos nos alegrar nele, devemos nos regozijar nesse dia maravilhoso. Nós vamos começar aqui a nossa pregação. Eu quero pedir a você que enquanto nós lemos aqui o texto, vamos pregar. Você compartilhe esse link, mande para a sua família, mande para o seu amigo, seu parente. Muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E Deus tem uma mensagem para nós nesta manhã. Hoje nós temos como tema uma igreja cheia do Espírito Santo. Você congrega em alguma igreja? É membro de alguma igreja? Hoje nós temos então esse tema muito importante, de suma importância para a sua vida. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Vamos falar com Deus pedindo a sua direção. Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste ambiente que foi preparado, confeccionado, para que daqui Tua Palavra seja pregada para muitas pessoas. Eu te louvo por este canal de comunicação que o Senhor nos deu para que muitas vidas possam ser alcançadas pela exposição maravilhosa da Tua Palavra. Nós te louvamos, Senhor, por mais este dia. Te louvamos pelo programa Vida Devocional, que tem sido uma bênção. Cada pastor que aqui passa, que prega, é um instrumento da Tua graça. Isso eu tenho usado. Muito obrigado. Abençoe agora estas famílias, os ouvintes que estão nos ouvindo, nos assistindo também. É uma bênção, Senhor, que todos recebam e sejam edificados por Tua Palavra. Nós nos colocamos nas Tuas mãos nesta manhã. No nome de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós vamos agora, então, abrir a Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, onde você estiver. É no capítulo 5, dia da carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos ler dos versos 18 a 20. Efésios, capítulo 5, versos 18 a 20. Ele nos diz assim, meus irmãos, a Palavra de Deus. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com os salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, você que está nos assistindo, eu gostaria de começar esta meditação com uma pergunta para você. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Para você, como você define uma igreja cheia do Espírito Santo? Este é um assunto controverso e polêmico, ainda mais quando nós percebemos o que as pessoas fazem em nome do Espírito Santo. Ainda mais quando nós entramos na internet e percebemos o que muitas pessoas estão fazendo em nome do Espírito Santo. Mas o que seria uma igreja cheia do Espírito Santo? Nós queremos responder a esta pergunta nesta manhã. No texto que nós acabamos de ler, em Efésios 5, verso 18 a 20, o apóstolo Paulo nos mostra como sermos cheios do Espírito Santo. Nós vamos descobrir que nós nos tornamos cheios do Espírito Santo através dos nossos relacionamentos, coisas que nós vamos falar nas próximas pregações. Mas hoje nós queremos falar sobre esse tema, a igreja cheia do Espírito Santo. Queridos, perceba que Paulo dá uma ordem aqui, é um imperativo, enchei-vos do Espírito Santo. E de fato, ele nos alerta para não nos embriagarmos com o vinho no qual há contenda, dissolução, pelo contrário, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas, o que Paulo quer dizer com isso? Há uma semelhança, ainda que superficial, entre uma pessoa bêbada, que está sob o efeito do álcool, e uma pessoa que está sob o efeito do Espírito Santo. Ambos estão sob o efeito, uma sob o efeito do álcool, o vinho no qual há dissolução, a outra sob o efeito do Espírito Santo. Mas nós não podemos pensar que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, está tão embriagada do Espírito Santo, que ela perde o controle como um bêbado, um ébrio. Pelo contrário, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não perde o controle. Pelo contrário, ela ganha controle. Ela é uma pessoa controlada. Paulo está fazendo um contraste aqui muito sério entre o culto que era feito, o culto pagão ao Deus Dionísio, onde as pessoas se embriagavam, ficavam bêbadas para ter inspirações, e o culto verdadeiro, o culto ao Senhor. Paulo está dizendo, não vos embriagueis com esse vinho do culto pagão ao Deus Dionísio. Pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo. Mas como nós nos enchemos do Espírito Santo? Queridos, a Bíblia nos diz então que no dia de Pentecostes, os cristãos foram cheios do Espírito Santo. É o que nós lemos no livro de Atos, no capítulo de número 2. É verdade que algumas pessoas ali disseram ou confundiram os apóstolos com bêbados, com pessoas que estavam bêbadas. Mas nem todos, porque muitos ali ouviram o Evangelho, a palavra sendo pregada, proclamada, e ouviram no seu próprio idioma. Ouviram sobre as grandezas de Deus. a igreja ali estava cheia do Espírito Santo. Veremos algumas características de uma igreja cheia do Espírito Santo. A primeira característica que nós percebemos, veja que no verso 18 ele diz enchei-vos do Espírito. E como nós podemos nos encher do Espírito através dos nossos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que Paulo menciona aqui é o relacionamento com a igreja. E a primeira característica de alguém cheio do Espírito Santo ou de uma igreja cheia do Espírito Santo é a adoração. O que marca uma igreja cheia do poder do Espírito é a adoração. Essa é a primeira coisa que nós percebemos aqui no verso de número 19. E não poderia ser diferente. A primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é que ela adora ao Senhor. Essa igreja mencionada não é uma igreja embriagada com um vinho estranho ou medonho, mas ela é embriagada com o Espírito Santo. Ela adora a Deus. E uma coisa interessante aqui para observarmos que Paulo está falando do culto público. Paulo está falando que o contexto nos leva a entender que era a verdadeira adoração. Adoração cristã e verdadeira adoração espontânea. Aqui diz respeito à comunhão da igreja cristã. E outra coisa que eu preciso mencionar aqui Paulo aqui não está falando do culto individual. Ele está falando do culto coletivo. E é uma diferença entre culto individual e culto coletivo. Eu vou explicar. Por exemplo, quando Jesus diz lá em Mateus no capítulo 6 verso de número 6 para você entrar no seu quarto, fechar a porta, orar o seu pai que está em secreto e o seu pai que está em secreto te recompensa. Aqui Jesus estava falando sobre o culto individual. Em Mateus 6 verso 6 é o culto entre Deus e você. É o culto que você está no seu quarto orando cultuando a Deus. É o culto individual. Mas o texto que nós acabamos de mencionar ele fala do culto coletivo onde todos estão adorando ao Senhor. E é por isso que nós não podemos aceitar a ideia dos desigrejados que nós não devemos cultuar que nós não devemos congregar em uma instituição e é um culto público porque nós podemos fazer o culto individual ao Senhor. E é verdade a Bíblia não nega o culto individual mas ela vai além e diz que também devemos adorar o Senhor com o culto coletivo. E aí perceba que Paulo diz assim falando entre vós ou seja o culto público todos adorando ao Senhor. E alguns elementos de culto que são mencionados nesse texto ele fala de salmos que se refere aos saltérios do Antigo Testamento cantados com harpa com instrumentos de corda e a igreja primitiva ela cantava salmos de adoração. é por isso que nós lemos em Colossenses 3 verso 16 para louvarmos com cânticos espirituais com hinos com salmos e nós sabemos que na Genebra de Calvino se cantavam salmos metrificados o que são hinos aqui meus irmãos hinos são cânticos de louvores e cânticos espirituais podem ser músicas cantadas que exortavam a igreja que ensinavam a igreja que instruíam a igreja é muito difícil fazermos essa separação aqui tentando separar os cânticos de louvores com cânticos espirituais mas isso é irrelevante porque o essencial é adorarmos a Deus é adoração ao Senhor que fica claro para nós então existe uma grande diferença no capítulo 5 de Efésios entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem enquanto os filhos das trevas dizem coisas absurdas como palavrões e outras coisas no capítulo 5 verso 1 e 4 mostra exata mostra esses versículos mostram exatamente isto aquilo que dizem os ímpios aquilo que falam os ímpios as coisas absurdas que mencionam os filhos da luz preferem viver em sabedoria remindo o tempo e buscando a vontade do Senhor é o que nós lemos nos versos 15 a 17 do capítulo 5 de Efésios e aí eles também louvam a Deus a atitude deles é uma atitude diferente da atitude daqueles que não servem a Deus não podemos nos esquecer que a verdadeira adoração não é apenas ritualística externa mecânica o profeta Amós no capítulo 5 versos 21 a 23 do seu livro diz que Deus rejeita o culto que é meramente ritualístico Deus diz que menospreza as festas solenes de Israel do Israel que estava em pecado e Deus não aceita o cântico deles Deus não aceita as músicas do culto deles porque Deus não aceita um culto meramente externo perceba que a adoração aqui em Efésios capítulo 5 verso 19 ela é no coração louvando de coração ao Senhor a verdadeira adoração é a adoração do seu coração meus irmãos nós devemos nos esforçar para criarmos na igreja um ambiente de adoração eu estou expondo os salmos na minha igreja e os salmos são cânticos espirituais inspirados pelo Espírito Santo e os salmos termina como no salmo 150 dizendo que nós devemos louvar ao Senhor por aquilo que Ele é nós devemos louvar ao Senhor por aquilo que Ele faz pelas Suas grandes obras nós devemos louvar ao Senhor com tudo que nós temos e todo o ser que respire louve ao Senhor é assim que o salmo termina é assim que os salmistas fecham os 150 salmos nós precisamos levar nossa comunidade a adoração nós fomos criados para adorar a Deus você está enfrentando lutas está enfrentando dificuldades adore a Deus nos diz a Bíblia em Atos capítulo 16 versos 19 a 26 que Paulo e Silas estavam amarrados ao tronco presos em Filipos mas enquanto estavam ali acorrentados eles louvavam ao Senhor e os presos ouviam os cânticos que eram mencionados cantados por esses dois irmãos também se você está cercado de pessoas que são ímpias que pessoas que não são crentes diz Romanos capítulo 15 verso 9 e a 11 que você deve louvar a Deus cercado de pessoas não crentes e os gentios as pessoas não crentes segundo esse texto elas também louvarão ao Senhor está alegre hoje se você está feliz nesse dia diz Tiago capítulo 5 verso 13 que você deve adorar e o grande John Stott vai nos falar que o crente o verdadeiro crente tem um cântico no seu coração então isso não é apenas entusiasmo e barulho nem emocionalismo barato e carnal isso é adoração verdadeira isso é adorar com conteúdo é adorar verdadeiramente porque um crente cheio do Espírito Santo ele adora a Deus verdadeiramente essa é a primeira característica de uma igreja cheia do Espírito Santo mas qual é a segunda característica a segunda característica é gratidão ela é uma igreja grata no verso 20 nós lemos o seguinte dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo essa é a segunda marca segunda manifestação de uma igreja cheia do Espírito Santo é a gratidão e esta segunda marca também está relacionada ao culto público é outro sinal de uma pessoa cheia do Espírito Santo ele vive uma atmosfera de gratidão ele agradece por tudo e como nos diz o texto paralelo da carta gêmea em Colossenses capítulo 3 verso 17 permita-me ler olha só em tudo que fizer seja em palavra seja em ação fazeio em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai William Hendricks um comentarista diz que nós devemos dar ações de graças isso significa que nós devemos reconhecer todos os benefícios e tudo que o Senhor tem feito por nós pressupõe que a pessoa envolvida nessa atividade reconhece pelo menos três coisas aqui que são bênçãos que Deus nos entregou as bênçãos individuais você deve agradecer por todas as bênçãos individuais você deve atribuí-las não a si mesmo mas a Deus bênçãos individuais e outra coisa nós devemos entender que nós somos indignos de recebê-las não somos bons não somos justos não somos merecedores das bênçãos de Deus é a misericórdia de Deus que a causa de nós não sermos consumidos então agradeça porque você não é merecedor não é merecedora de tudo que Deus tem feito proporcionado a você você está vivo hoje o coração está batendo forte você tomou café acordou está com a sua família está assistindo esta pregação você é salvo você tem o espírito santo você tem a palavra de Deus Cristo morreu na cruz por você você pode entender a palavra você pode entender esta mensagem que eu estou pregando nesta manhã são bênçãos maravilhosas que nós não somos dignos e outra coisa queridos essas bênçãos são grandes e variadas o senhor nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos ele é poderoso para nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos então as bênçãos de Deus elas são grandes e elas também são variadas citando Colossenses aqui novamente capítulo 2 verso 7 Paulo nos diz nele erradicados e edificados e confirmados na fé tal como fortes instruídos crescendo em ações de graça o que é crescer em ação de graças é cada vez mais agradecer e como devemos dar ações de graças o apóstolo Paulo diz sempre é sempre ser grato é sempre ter um coração grato é sempre agradecer a Deus por tudo que Deus tem proporcionado para você para sua vida para os seus filhos para a sua família você pode agradecer a Deus por uma grande vitória você pode agradecer a Deus por um grande livramento você pode agradecer a Deus por uma porta de trabalho por sua salvação você pode agradecer a Deus pela vida dos seus amigos a Bíblia diz para darmos graças em tudo tudo aí nós temos a força da gratidão Cícero um advogado que se instalara em Roma dissera apenas os espíritos mais elevados são capazes de gratidão apenas os espíritos mais elevados são capazes de gratidão portanto querido e querida uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora mas também é uma igreja grata uma igreja que reconhece aquilo que Deus realizou por ela louvado bendito e engrandecido seja o nome do nosso Deus na semana que vem nós vamos continuar com esse mesmo tema certo com esse mesmo tema nós vamos falar da continuidade sobre uma igreja cheia do Espírito Santo isso era uma alegria poder contar contigo para juntos adorarmos ao Senhor nós vamos orar agradecendo a Deus vamos orar por sua vida nós temos aqui é no nosso chat o Saulo diz assim bom dia irmãos graça e paz Saulo muito bom dia a graça e a paz do nosso salvador a Marli Nascimento ela diz assim a paz eu peço oração pela minha vida por uma causa que coloquei nas mãos do Senhor e pelo meu esposo Elias por libertação e salvação e pelos meus filhos Alisson e Henrique nós vamos orar Marli por sua família pelo seu esposo pelos seus filhos e nós temos a plena certeza que o Senhor fará uma obra maravilhosa uma obra extraordinária nós vamos orar pedindo para que o Senhor faça esta obra nós como falamos Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos muito mais do que nós imaginamos e que cremos que Deus fará esta obra e você será grata a Deus vamos falar com o Senhor temos alguns minutos e nós vamos orar nesse instante oremos ao Senhor ó Deus diante de tantas bagunças que nós ouvimos por aí de pessoas que dizem que são cheias do Espírito Santo mas estão vazias Senhor da adoração estão vazias da gratidão eu peço ao Senhor encha Pai amado nosso coração de adoração que esse coração transborde de adoração que esse coração transborde de gratidão porque o Senhor é maravilhoso o Senhor é grande o Senhor é poderoso nós te louvamos Senhor porque nós devemos sermos devemos ser cheios do Espírito Santo o imperativo e a ordem que nós ouvimos é esta enchei-vos do Espírito Santo uma igreja cheia do Espírito Santo Pai como o Stott disse é uma igreja que tem um cântico no coração uma igreja que é grata e eu te agradeço por tudo nesta manhã Senhor desde a salvação imerecida na cruz do calvário ao pão de cada dia a roupa que estamos vestindo tudo que nós temos tudo que somos nós devemos ao Senhor até o ar que nós respiramos foi o Senhor que nos deu obrigado Deus amado obrigado Pai querido Deus de misericórdia muito obrigado abençoe essas pessoas eu oro pela vida da Marli que o Senhor alcance seus filhos nesta manhã seu marido também traga libertação Senhor traga cura salvação no nome de Jesus assim nós oramos Pai no nome de Cristo amém queridos nós estamos encerrando uma pena nós estamos encerrando o nosso programa aqui vida devocional continue conosco continue na nossa programação nós temos aí um dia inteiro de programações abençoadas para você e para a sua família um forte abraço você pode deixar aqui seu pedido de oração no chat nosso e a igreja continuará orando nós temos aqui homens e mulheres de Deus que estarão sempre em oração por você fique com Deus até a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto